Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para falar da Neogrid, que divulgou o resultado ontem. Hoje de manhã, às 11, a gente teve a teleconferência. Foi mais do mesmo, a operação aqui é uma empresa de software as a service, então, na verdade, o aplicativo, o programa de computador como serviço, a plataforma deles, de data technology, de informação, trata com dados ali, e tecnologia focada em supply chain, cadeia de suprimentos. Eu sei que eu bastei bastante inglês ali, mas o setor deles usa bastante inglês, então acaba que tem que ficar traduzindo literal o tempo todo. Basicamente, um trimestre de mais do mesmo, a gente tem ali a operação alinhada com o proposto pela gestão lá no IPO, que eu acho que é um dos vídeos mais relevantes que tem sobre essa operação, onde eu explico o cerne da questão aqui. Mais uma aquisição nesse trimestre, que é a PrettyFi, que a gente vai ver ali no mapinha depois, não precisa se preocupar com isso agora. Agora, foco no crescimento ainda com pipeline sólido, ou seja, com uma fila sólida de possíveis aquisições, então ainda tem coisa para acontecer, especialmente com caixa que eles têm ali, que eles estão gastando devagarinho, o que acaba pressionando o resultado de forma pontual, no curto prazo, essas aquisições que têm sido feitas, agrega, consolida os resultados, e despesa e por aí vai, fatores não recorrentes, muitos fatores dão caixa, e fatores vinculados à evolução acabam pressionando justamente essa operação no curtíssimo prazo de forma pontual. Explicado um pouco mais a fundo no terceiro trimestre 2021, o vídeo está aqui embaixo na descrição, como sempre. Fora isso, sem muito a explorar, vocês sabem que eu não sou de xeriguista, então isso daqui deve ser uma análise bem rápida. Eu continuo muito tranquilo com o andamento da operação, sobrando mais caixa, deve aumentar a operação, como vocês vão ver quando eu falar da minha posição lá embaixo, vocês vão ver que tem espaço ali para reduzir o preço médio. Quando o DealGest mostra uma operação alinhada, primeiramente acho que vale a pena colocar na tela o mapa da evolução das compras, das operações, então para o pause aí na tela, para quem quiser dar uma olhada mais a fundo, a gente vê justamente no quarto trimestre a PrettyFi sendo comprada. Na sequência a gente vê receita líquida com crescimento, de 15,6%, year-on-year versus o mesmo período do ano passado, a abertura por região é algo que eu vejo como bem interessante, justamente a gente vê ali quase 20% de faturamento vindo do internacional, a receita anual recorrente com crescimento de 21,3%, a gente vê uma evolução orgânica dos últimos 12 meses bem positiva, e quando a gente olha ali a escadinha, a gente vê que claramente se destaca no trimestre atual, no quarto trimestre de 2021. Então é algo positivo, pode ser que a gente veja cada vez mais essa evolução mais agressiva, de qualquer forma mostra ali o efeito positivo dos custos das despesas a mais com o time de marketing comercial, que a gente vai ver agora afetando o EBITDA. O EBITDA com uma queda de 22,3% year-on-year, então uma queda considerável, a margem vai a 18,6% versus 27,6% do mesmo período do ano passado, quarto trimestre de 2020, ocasionado pelo forte aumento das despesas, como comentado e como a gente consegue ver aí na tela. Uma manutenção com um pouco de redução do P&D, que já vinha alto, pesquisa e desenvolvimento, e a gente vê a vendas ali crescendo agressivamente pelo aumento do time de marketing e comercial, está casado com a estratégia de evolução e crescimento da empresa. O DNA e gerais administrativas com efeito de inflacionamento e também com efeito de consolidação das empresas adquiridas, então novamente, casado com a estratégia de crescimento agressivo, nesse caso aqui, justamente pela consolidação das novas operações que estão sendo colocadas ali para dentro, eu não vejo como preocupante, mas eu vou sempre acompanhar de perto até que tenha uma normalização disso daqui, dado que a gente não pode, simplesmente deixar esse negócio escapar, não me deixa preocupado se tem um motivo, se tem um racional, mas isso daqui tem que ser visto de perto, como sempre, como eu sempre faço, justamente procurando entender o porquê dessa pressão pontual momentânea. O prejuízo líquido de 2,3 milhões não é algo que me incomoda, dado que a causa disso é o efeito não caixa por aquisição, de mais-valia. Considerando o lucro líquido caixa, ou seja, só o que afeta o caixa, a gente teria uma queda no lucro de 2,3%, nada que me preocupe, acho até interessante, positivo, dado que a gente teve uma pressão do aumento das despesas e ainda assim basicamente uma instabilidade no lucro líquido, quando eu penso no efeito caixa, eu vejo a operação bem alinhada, a operação continua com um caixa líquido considerável, o que permite a gente, uma expansão mais agressiva, permite a operação, de fato, manter um pipeline e encontrando operações que valham a pena sair para cima e comprar, e em parte essa manutenção do caixa líquido, mesmo com as aquisições, é auxiliada pela contínua geração de caixa operacional, que a gente vê, então a operação gerando caixa, zero preocupado, acho que tem aqui um momento do pulo do gato que deve acontecer no futuro, mas ainda não veio, então por enquanto aquele crescimento bem pensado e paulatinamente escolhendo uma outra adição para fusão, para aquisição, na verdade, para adicionar aqui dentro da operação. Sem mais delongas, zero preocupado, a minha posição está aqui do lado, a posição com o Bzinho ali, a de novembro do ano passado, é a borrifada que eu dei pela conta do Warren, como vocês veem, tem um espaço considerável desse preço pago para um preço atual, o que justamente me deixa ali, possivelmente fazer aumento de posição aqui com redução considerável no preço médio, e deve ser feito assim que aparecer caixa. A operação, para mim, é um no-brainer, mais pelo apontado na análise do IPO, que está aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir, que garante ali o longo prazo brilhante, o resultado, e a gestão alinhados com o que foi colocado, corroboram aí a tese de investimento, a gente vê uma coisa é falar que quer fazer algo, outra coisa é conseguir de fato implementar, eles vêm conseguindo implementar, e faz uma ponte tranquila de hoje ao longo prazo da operação, eu não vejo o ativo saindo do portfólio tão cedo, dado o que foi colocado na IPO, a capacidade de evolução e ganho de eficiência no longo prazo, aparecendo o caixa, a gente deve ter mais aportes aqui, como colocado. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o mero detalhe, um beijo a todo mundo, e amanhã a gente tem mais uma análise, não sei o que eu vou escolher ainda, depende dos resultados de Guatemi e Mills saírem hoje, para a gente entender o que vale mais a pena analisar amanhã. Um grande abraço a todo mundo, valeu galera! Tchau! 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 Tchau!